Escute, as mulheres foram até o túmulo e quando elas chegaram no túmulo, elas foram surpreendidas. Agora escute, o anjo desce e diz, mulheres, por que estás buscando o vivo no meio dos mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou, mas olha o que o anjo diz, ele ressuscitou e ele está indo. Adiante de vós para a Galiléia, diga comigo Galiléia no tempo 3, 1, 2, 3 e Galiléia, isso quase deu um nó na cabeça das mulheres. Como assim ele está indo para a Galiléia? Não foram os galileus quem o decepcionaram na hora mais difícil? Não foi o Judas o galileu sem vergonha que vendeu ele? Como assim ele está indo para a Galiléia? Não foi o Pedro, o galileu, que o negou por 3 vezes? Na hora da cruz, cadê os galileus frouxos, medrosos, foram embora e Jesus está indo para lá? O anjo disse, é para lá que ele está indo. Pastor, qual é a primeira marca da superação? Pega só se você estiver ligado. Quem supera, não desiste. Quem supera, recomeça. Pega mesmo, tem alguém pegando aqui. Quem supera, recomeça. Jesus, o anjo estava dizendo, ele já superou e ele está dizendo, estou voltando para recomeçar. Vai ter recomeço. Se pensar o que a igreja parou, vai ter recomeço e já é neste domingo. Se pensar o que acabou, vai ter recomeço. Eu não vim passear, eu vim profetizar. Esse é o ano do recomeço. Te prepare, vai ter recomeço na tua vida profissional. Não acabou, não encerrou. Vai ter recomeço. Você não vai jogar tudo para o espaço. Não é a crise que vai fazer você matar os teus sonhos. Vai ter recomeço. Vai ter recomeço na tua vida sentimental. Te prepare, você vai amar de novo. Vai ser feliz de novo. Vai construir de novo. Ei, vai ter recomeço no teu ministério. Estão pensando que acabou. Estão pensando que parou. Não foi em vão que Deus marcou esse encontro com você. A boca de Deus está falando para quem ainda tem glória. Para quem ainda tem aleluia. No mês de novembro. Vai ficar marcado como mês do recomeço. O primeiro crente que deu glória mais alto. É o que vai recomeçar. Levanta a mão assim. Toca em alguém do teu lado. E diga, vai ter recomeço. Eu vou dar lugar aqui. Eu vou dar lugar aqui. Vai ter recomeço. Alegre a tua alma. Vai ter recomeço. Volte a tentar de novo. Vai ter recomeço. É a boca de Deus. Deus cadê-se.